É a explosão de um tanque contendo 500 litros de ucane, preparado para o terceiro festival desta bebida no posto administrativo de Machangulo, na localidade de Ndelane. A bebida é considerada sagrada e, chegada à época, a população só começa a beber depois de certas cerimônias. O desperdício de 500 litros levantou murmúrios. Segundo os que entendem a preparação desta bebida, isto aconteceu por conta da má escolha do recipiente para a preparação. É um tanque fechado que não suportou a fermentação da bebida. Esta bebida é diferente de água. Este recipiente foi feito para água. Toda a população vinha meter bebida. A bebida fermentou e aumentou o volume. O tanque não suportou e explodiu. Nem por isso a festa deixou de acontecer. Manifestações culturais marcaram o evento. O administrador de Matutuini vê no evento uma oportunidade de unir as comunidades. É uma cerimônia que une vários povoados do distrito de Matutuini. E não só. Temos também os nossos vizinhos da África do Sul. Como podem testemunhar, temos aqui o Urenguanase, que vem da vizinha África do Sul. Aqui mesmo, na Vila de Manguço. A Associação dos Naturais e Amigos de Matutuini, organizadora do evento, diz tratar-se de um evento que resgata valores. O caio significa para nós, Matutuini, união, amizade, fraternidade, convivência e recordar os tempos passados. Pronunciamentos reforçados pelos líderes tradicionais sul-africanos, convidados ao festival. Não abatemos o canhoeiro porque simboliza os tembe. Há muitos segredos na fruta do canhoeiro. Antes de bebermos, preferimos umas interseções sobre a tribo. Obrigado. Obrigado.